Música Queridos amigos, queridas amigas, que alegria em ter a sua companhia em mais um estudo, em mais um vídeo, estudando o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. A maioria já me conhece, aqueles que ainda não conhecem, sou André Luiz Kierini Vilar, e humildemente venho apresentar este estudo. Ainda é carregado de mazelas, de imperfeições, mas saturado de muito amor, de muito carinho e de muito respeito por você que pega o seu tempo para me ouvir. Tenho aprendido com os Espíritos que é uma das responsabilidades maiores nós apresentarmos um programa, nós fazermos uma palestra, porque o que nós falamos fica gravado no coração de muitas pessoas. Portanto, é uma responsabilidade imensa estarmos aqui hoje. Agradeço a TV Mundo Maior e agradeço a TV A Caminho da Luz. Esse programa vai inédito na grade de programação da TV Mundo Maior e esse programa fica também disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz na playlist do estudo do livro A Caminho da Luz. Vamos deixando aqui o WhatsApp do programa para que você possa interagir comigo, mandando a sua mensagem, mandando a sua dúvida, mandando a sua colocação. O WhatsApp é 19-997-78-2794. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo que iniciamos no vídeo passado. Estamos vendo o capítulo 18, Os Abusos do Poder Religioso. Vamos ver hoje o terceiro item, as advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo poder e autoridade, a igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Então nós percebemos que é mais fácil nós irmos contra do que aceitarmos uma advertência que vem ao nosso percalço, orientando-nos a respeito de determinada situação. A igreja não esteve em momento algum desamparada, mas poucas foram as vezes, segundo Emmanuel, não é segundo André, poucas foram as vezes que verdadeiramente deu ouvidos a emissários do alto que vieram com a finalidade, com o compromisso de esclarecer e de orientar. A grande maioria das vezes pegaram esses missionários e colocaram a conta de louco, de hereges, de blasfemos, de pessoas que estavam ali mandadas pelo diabo e assim sucessivamente. Hoje nós vemos o valor que se dá a Francisco de Assis, mas na época de Francisco de Assis ele padeceu muito também na mão das autoridades católicas. Nós vemos a figura de Vicente de Paulo a mesma coisa, nós vemos a figura de Clara de Assis, nós vemos que não foram fáceis para os missionários do amor que vieram com o compromisso de exercer um papel sublimado aqui na Terra, um papel de relevo, porque como eles viviam pensando apenas na luxúria, no conforto, como o próprio Emmanuel diz, eles tinham um poder quase que ilimitado, eles não estavam muito preocupados com Jesus. Eles falavam de Jesus, eles faziam o gesto da cruz, eles tinham isto, tinha aquilo, mas é importante nós mencionarmos que eu falar o nome de Jesus não quer dizer que eu estou sentindo Jesus. Hoje boa parte da Europa não crêem em Jesus, não crêem em Deus, por conta dos equívocos que nós estamos vendo Emmanuel narrando. Abusos, perseguições, mortes, eles vivendo uma vida farta e a população passando fome. Hoje a maioria das pessoas na Europa não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Muitas vezes eu tive a oportunidade de ir naqueles templos, católicos, lindíssimos na Europa, vazios, sem ninguém ali dentro. Às vezes a pessoa apenas tirando o pó daqueles bancos ou naquelas igrejas que cabem centenas de pessoas, tendo duas ou três senhoras já com uma certa idade. Eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos aqui ofendendo a igreja católica, não é o intuito. Nosso intuito não é desmerecer o catolicismo, o nosso intuito é analisar a história por detrás de cada acontecimento. Então, Emmanuel, ele não está aqui desmerecendo a igreja, mesmo porque ele também teve participação nela. Em algumas existências, ele teve poder e autoridade. Então, ele fala como alguém que vivenciou toda esta situação. Continua Emmanuel, As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também, na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do evangelho e dos exemplos do Cristo. Neste caso, está Pedro de Vals, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da explicação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Este homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de Valdenses, iniciou o amplo movimento de pregações evangélicas, à maneira dos tempos apostólicos. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e, mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações substituíram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Então, olha que interessante a revelação que Emmanuel nos passa, que esse personagem narrado aqui, até vou ler novamente, porque não é de conhecimento de todas as pessoas, Pedro de Vals. Ele residia, ele tinha negócios em Lyon, e ele, com um grupo de amigos, eles traduziram o Novo Testamento para aquela coletividade, procurando falar do Deus de amor, do Deus da esperança, do Deus da generosidade, procurando levar a figura de Jesus aos simples, aos humildes, aos vencidos do mundo. Isso não foi bem visto pela igreja, porque a igreja não estava nesse momento preocupada em consolar ninguém, não estava preocupada em divulgar o nome de Jesus para ninguém, não estava preocupada em falar de Jesus naquele momento. Jesus era o nome de fachada, Jesus era o slogan, amar, perdoar, praticar a caridade, mas não era, eles não viviam sobre isto. Eu estou falando das pessoas que compunham a cúpula. Eu não estou falando daquelas pessoas simples que, às vezes, numa paróquia, faziam preleções, tocadas de muito amor, de muito respeito e de muita veneração. Mas, infelizmente, a maioria não estava preocupada em levar Jesus ao coração. E este homem rico, ele iniciou uma campanha que culminou com a reforma de Martim Lutero. Aqui nós não sabemos se esse Pedro de Walsh pode ter alguma ligação com Lutero. Aqui nós não sabemos se pode ser o mesmo Espírito ou não e também não queremos levantar uma polêmica desnecessária. Porém, começou com ele a ideia de trazer a tradução do Novo Testamento para a língua daquele povo. Não adiantaria estar escrito em aramaico, em grego, em latim. Aquele povo não ia entender. Então, a preocupação de traduzir. Traduzir, imprimir e doar. Eles doavam. Olha que interessante essa conotação. E isso gerou na igreja um movimento em que o arcebispo da cidade condenou, chamou de hereges todos aqueles que estavam fazendo aquilo. Disse que aquilo era uma afronta a Jesus, era uma afronta a igreja. depois o próprio pontífice da época também ratificou que eles eram hereges, tudo por conta que eles estavam falando de um Deus de amor e de um Jesus de misericórdia. Não é o que nós vemos de vez em quando no Espiritismo? Às vezes aparece um iluminado aí querendo trazer novamente a simplicidade para o nosso meio. não é ouvido, é colocado de escanteio, não damos valor e não damos importância. Então, olha a advertência de Emmanuel através deste tópico curto, mas um tópico significativo. E no próximo bloco, nós vamos ver um personagem que eu gosto muito, Francisco de Assis. Eu vou fazer agora um convite a você. No YouTube da TV A Caminho da Luz, de segunda a sexta, a partir das seis horas da manhã, nós temos cinco minutos de reflexão com o programa O Pão Nosso de Cada Dia. São mensagens curtas, às vezes histórias, às vezes narrativas, às vezes reflexões, para que nós possamos analisar um pouco o nosso dia. Então, se você ainda não conhece esse projeto, se chama O Pão Nosso de Cada Dia. De segunda a sexta, a partir das seis horas da manhã, está disponível no canal da TV A Caminho da Luz. Conheça, participe, interaja. Eu acredito que vai poder trazer para você um pouquinho de paz, um pouquinho de luz, um pouquinho de reconforto, à luz de mensagens curtas. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Retornamos com o estudo do livro A Caminho da Luz. E, neste momento, eu vou comentar sobre uma figura que me chama muita atenção, Francisco de Assis. Francisco de Assis, certa feita, o Chico confirmou que ele também acreditava que Francisco de Assis, na época de Jesus, havia sido João, o evangelista. Francisco de Assis era uma pessoa doce, meiga, veio de uma família abastada, veio de uma família nobre, em Assis, na Itália, mas em determinado momento, depois de conhecer o prazer do mundo, depois de ir para a guerra, depois de ter as suas aventuras, ele começou a sentir falta de algo. E ele encontrou este algo estudando a vida de Jesus. E se tornou, ele teve uma existência relativamente curta, e ele conheceu este amor de Jesus. E ele abandonou tudo aquilo que ele tinha, abandonou a casa, abandonou as propriedades, abandonou a herança por parte do pai, e ele se tornou um dos grandes bandeirantes do amor, um dos grandes bandeirantes da bondade, e hoje é uma marca que não é reconhecida apenas no catolicismo, é uma marca cristã. É uma marca que onde tem a figura de Francisco de Assis, nós lembramos do cuidado que ele tinha pelos animais, nós lembramos do cuidado que ele tinha para, com os desfavorecidos, com os sofredores, e sempre muito simples, conheceu tudo que o mundo podia dar, viveu esse mundo, mas em determinado momento, o convite ao trabalho lhe chamou diretamente ao coração. Então nós vamos ler um pouquinho o que Emmanuel fala sobre este personagem, Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte, onde houvesse consciências livres e corações sinceros, mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Então, nós estamos num momento que já estava instalado a Inquisição, como vimos no final do tópico de cima, tudo que fugia do que eles aceitavam como norma e padrão era herege, era perseguido, era condenado, era morto, esse era o modo que a Igreja trabalhava em nome de Jesus. Você está comigo bem, não está comigo, é um herege. Se você não falar o que está na cartilha, você é um herege. E você sendo um herege, eu tenho o direito de te perseguir, porque você é do demônio, é do capeta, é do diabo e assim sucessivamente. Então, nós estamos numa época do século XI, do século XII, do século XIII, uma época de muita escuridão, escuridão moral, escuridão espiritual, escuridão de princípios éticos morais que guiassem naquele momento as pessoas que falavam em nome de Jesus. Então, nós não estamos falando de uma época vulgar, nós não estamos falando de uma época qualquer, nós estamos falando de uma das épocas de maior decadência que nós tivemos do cristianismo na Terra. Uma época que serve para nós como advertência, uma época que mostra para todos nós que é muito importante as pessoas ter o direito de pensar, o direito de concatenar o seu próprio certo e o seu próprio errado. Hoje nós vemos isso no espiritismo, hoje nós vemos pessoas dizendo é antidoutrinário, isso não está em Kardec. Se fosse dessa forma, tem muita coisa que está na obra de Chico Xavier que não está em Kardec, porque Kardec ele mesmo diz que ele não disse tudo, ele foi o fundador de um pensamento, mas ele não foi o início e o fim. Então hoje nós vemos é antidoutrinário, ah, esse médio está obsedado, ah, esse médio está mal intencionado. Então nós temos que tomar muito cuidado porque foi esse princípio que levou a igreja à inquisição, foi esse princípio que levou à tortura, foi esse princípio que levou aos atos de fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação para não revivermos em pleno século XXI o que nós passamos há mil anos atrás. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos de há muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Então eles instituíram este, é um termo bonito, não é? Tribunal da Penitência. Então é muito sim, vamos resolver assim, olha, vamos aqui contratar mercenários, vamos distribuir por toda parte e tudo que ouvirem que foge do que nós acreditamos ser certo, ele automaticamente já está condenado. Não tem direito a responder, não tem direito a se defender, não tem direito a nada. Então já iam com essas sentenças lavradas, como se a igreja naquele momento tivesse autoridade moral, moral, para dar uma sentença dessa, como se nós meros encarnados tivéssemos moralidade suficiente para darmos uma sentença condenatória de uma pessoa que pensasse diferente de nós. E deve ter muita gente até hoje que se pudesse fundaria novamente a Inquisição na Igreja Católica, no Centro Espírita, na Igreja Protestante. Se a gente pudesse, talvez a Inquisição voltaria e muitos mandariam muitos para a fogueira por pensar diferente. Eu concordo que nós não podemos aceitar tudo. Eu concordo que há muitas pessoas má-intencionadas, mas nós precisamos sempre à luz do bom senso, nunca com pensamentos extremados, nunca com pensamentos de tolher a liberdade do próximo. Nós devemos sempre fazer o que Kardec fazia. Quando Kardec não concordava com algo, o que ele fazia? Ele ia na Revista Espírita, ele pegava o artigo da pessoa, colocava o artigo, colocava a fonte e ele, à luz do bom senso, dizia, esse artigo não é verdadeiro por conta disso, 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 disso e daquilo. Ele não atacava a pessoa, ele não atacava a família da pessoa, ele não atacava a honra da pessoa, não. Ele, intelectualmente falando, ele debatia ideias. Nós debatemos ideias? Ou nós simplesmente não concordamos? Ah, eu não concordo porque eu não vi em Kardec, eu não concordo porque eu acho um absurdo, eu não concordo porque o médium A disse que esse médium B é um farsante? Ah, peraí, nós precisamos ter escrúpulos. Será que esse médium A não tem uma rixa com o médium B e está desmerecendo a obra desse cooperador de Jesus? Quando eu não concordo com algo, qual que é a minha argumentação? Ah, eu simplesmente não concordo porque o expositor A que é muito conhecido disse que a obra de fulano não serve? Olha, nós estamos numa doutrina raciocinada. Nós não podemos agir de modo cego. Ah, porque a pessoa disse eu vou seguir o que a pessoa diz, pera, olha o que a história tem nos narrado. Continua Emmanuel, mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Não estava preocupado aqui em ensinar, estava preocupado aqui em subjulgar. Por isso que a palavra doutrinação, a palavra doutrina é uma palavra muito complicada, porque quando eu falo de doutrina, eu estou falando de doutrinar a outra pessoa. Não, a palavra deveria ser esclarecer. Eu tenho que compreender, eu não tenho que aceitar por aceitar, dizer por dizer. Tem muitas pessoas que repetem o que ouviu, que repete de um livro, mas não passou pelo crivo da razão, não passou pelo crivo do entendimento, pelo crivo do bom senso. E encerra Emmanuel dizendo, Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne, com o nome de Francisco de Assis. seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja todavia não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Francisco de Assis veio, exemplificou de forma humilde todo o apostolado de Jesus, mas infelizmente naquela altura as pessoas não tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. o que aconteceu? Ele foi canonizado, ele é um santo e realmente este é uma das pessoas que merece o santo com S maiúsculo, porque realmente o foi, foi uma pessoa de um coração imenso, de uma transformação imensa e nos deixou um capítulo que não serviu apenas para a igreja católica, serviu e serve também para todo cristão bem-intencionado. O seu exemplo, o seu amor, ele foi muito perseguido, os seus prosélitos foram muito perseguidos, o seu exemplo tentaram ao máximo abafar, porque não era de interesse que a simplicidade e a humildade fossem as marcas daquela época, mas o seu exemplo foi tamanho que apesar do tempo e do espaço até hoje nós temos a sua história, a sua biografia, os seus marcos, as suas frases, os seus ensinamentos e a sua vivência, sendo uma das maiores bandeiras de humildade, de caridade, de luz, ele certa feita disse assim, vamos ensinar, propagar a caridade, se precisar, com palavras. Então ele diz, vamos ensinar o evangelho em último recurso a palavra, mostrando o que? Que o exemplo preside a transformação ética, moral de todo ser humano. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu agradeço aos bons espíritos, pelo amparo, pela intuição, agradeço a você, querido telespectador, querida telespectadora, por mais uma vez estarmos juntos, e as pessoas que quiserem conhecer os estudos anteriores do livro A Caminho da Luz, todos estão disponíveis no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, na playlist A Caminho da Luz, o YouTube é youtube.com barra TV A Caminho da Luz, se inscreva no canal, habilite as notificações, e conheça também o novo projeto que está no ar, o pão nosso de cada dia, de segunda sexta, a partir das seis horas, está à sua disposição. Votos de muita paz, e até o próximo programa. Música 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 Música